Falaram que eu não valho nada, é porque gosto de dançar na madrugada É porque gosto de beber cerveja na boemia, falaram que eu não sou uma boa companhia Falaram que eu não valho nada, é porque gosto de dançar na madrugada É porque gosto de beber cerveja na boemia, falaram que eu não sou uma boa companhia Xô, xô, corujão, não me meto na vida de ninguém, cê é malandro, cê é otário, todo mundo eu trato bem Xô, xô, corujão, não me meto na vida de ninguém, cê é malandro, cê é otário, todo mundo eu trato bem Corujão morreu de pescoço torto, de tanto corujá vida dos outros Corujão morreu de pescoço torto, de tanto corujá vida dos outros Salve a malandragem, salve o seu Zé Pilintra